E aí rapaziada! E aí rapaziada! Gata, deu um treque! Sai do rosto, sai! 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 Sai, sai! Ai! Gata, morenete! Ah, piaparão, piaparão, piaparão! 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 Nossa, nossa! Nossa! Rafa, maria! Piaparão! Piaparão, rapaziada! Olha o tamanho dessa piapara, gente! Galera! Olha isso! Olha isso, rapaziada! Olha o tamanho da piapara! Essa fez eu cansar! Olha aí! Olha aí! Gigante, gigante, gigante! Olha o tamanho da mostrenga! Linda, 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 linda! Piaparão! Rio São José dos Dourados, rapaziada! Ué, que bichona linda! Olha aí! Olha aí! Olha aí o tamanho! Gigante! Olha aí! Bruta, bruta, bruta! É isso aí, rapaziada! Isso aqui aí! Fatal! Caramujo, rapaziada! Caramujo! É isso aí! Bruta, 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 bruta! Olha aí o tamanho! Piaparão aí, ó! Gigante! Salve, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão de boa? Então, rapaziada! Vou mostrar pra vocês como que eu traio minha ultralight pra pescar piapara! Beleza? E vou mostrar também e vou ensinar também como iscar o caramujo! Beleza? Aqui, ó! Tá aqui o caramujo! Uma das iscas, rapaziada! Fatal pra piapara! Beleza? Piapara! Ela pega no milho pega na lesma pega em filé de frango e uma isca coringa, rapaziada! Fatal mesmo! É essa daqui, ó! Beleza? Caramujo! Vou mostrar pra vocês aqui como que eu isco! Beleza? E é isso aqui, ó! Aqui tá a ultralight! Essa ultralight aqui, rapaziada! Ela é 2,70m! Beleza? Essa ultralight aqui da Maruri! Fechou? Eu tô usando aqui, rapaziada! Uma linha 0,40m! Fechou? Molinetinho Venza 2,00m! Seis rolamentos! Aqui, ó! Eu tô usando uma linha 0,40m! Vitória! E aqui, rapaziada! Eu uso um chumbo corrente! Tá vendo? Ele tá correndo na linha! E aqui uma poitinha de borracha! Vou mostrar pra vocês! Uma poitinha de borracha! E aqui um anzolzinho super chinu! número 4! Fechou? E aqui, rapaziada! O que que eu faço? E aqui eu não vou espichar a vara aqui porque ela é muito longa! Ela vai bater aqui nas árvores! Mas vocês vão ter uma noção aí! Beleza? O que que eu faço? Do anzol no chumbo! Eu meedo, ó! 1, 2! 2 palmos! Eu coloco a poita! Essa poitinha aqui, ó! Vende em casa de pesca! E o chumbo! Aí fica assim, ó! Beleza? Eu não coloco girador, rapaziada! Não coloco girador! Fechou? Muitos colocam girador, mas eu não coloco girador! Beleza? Porque aqui, quando fiz, eu tenho que meter o braço mesmo! Porque lá do outro lado é muito pau! Muita gaiada! Fechou? E é isso aí, ó! Sisteminha que eu uso! Tô com duas varinhas! Tô com essa daqui! E tem mais uma armada aqui, ó! Beleza? Pra piapara! Vou mostrar pra vocês aqui, ó! Como que eu isque! Pra iscar não tem segredo! Beleza? O coringa aqui mesmo é a isca! Que é uma isca fatal, rapaziada! Você que gosta de pescar piapara ou nunca pegou piapara! Leva caramujo! Beleza? Leva caramujo! Vocês vão ver! Deixa pra vocês aqui, ó! Vocês quebram ele! Lembrando, rapaziada! Depois de... Depois de vocês iscar, lava bem as mãos, tá? Você quebra ele, ó! Ele vai soltar aqui as vísceras! Aí você tira as vísceras dele! Joga fora! Beleza? Vai sobrar, ó! Uma catilagem, rapaziada! Vou mostrar pra vocês aqui, ó! Ó! Vai sobrar essa catilagem aqui, ó! Olha essa casquinha na água! Porque os outros peixes incomo! Vai sobrar essa catilagem aqui, ó! Olha que top! Aí você corta! Geralmente tem caramujo que grande, dá 3, 4 isca! Tem uns que dá... Duas isca! Mas é bom você colocar aqui, ó! Um caramujo já serve no anzol, beleza? Eu já... Aí você corta no meio! Duas isca! Aí o que eu faço? Eu pego aqui o anzol... Eu pego o anzol... Passo... Um... Um pedaço de caramujo eu passo... Coloco ele na linha! Tá vendo? Na linha! Corriu ele pra linha! Pego o outro... Pedaço... Isco... Isco... Deixo a pontinha do anzol pra fora... Bem discretamente... Aí eu pego outro pedacinho, ó! E desço ele pra baixo! E fecho... Fecho o anzol, ó! Olha aí como é que fica! Olha aí como é que fica! Essa isca, rapaziada... É fatal, beleza? Fatal! O... E a para que eu peguei foi no caramujo! Olha aí! Fatal! Vamos jogar lá! E é isso aí! Beleza? Tá aí, ó! Simples! Todo mundo pode pescar! Todo mundo pode fazer esse tipo de pescaria! Molinete! Vai de acordo com o seu bolso! Vara vai de acordo com o seu bolso! Beleza? Não tem... Esse negócio não! Fechou? É isso aí! Pescaria simples aí! E tamo junto! Fechou? Então... Deixa o joinha! Compartilha o videozão! É isso aí, ó! Se inscreve no canal se você não é inscrito! Rapaziada! Ativa o sininho das notificações! Beleza? Vamos que vamos! E aí, ó! Obrigado. Obrigado. E a parão, 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 e a parão rapaziada. E a parão, e a parão, e a parão. Obrigado. 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 Damai! Olha aí rapaziada, olha o tamanho da piaparona aí, olha o tamanho da gigante, olha aí, chico ou não, top demais rapaziada, por isso que eu falo rapaziada, uma boa ceva faz a diferença rapaziada, faz a diferença demais demais, você não tem noção, brigou demais, levou lá para a gaiada e na ultralight aqui rapaziada, tem que forçar, tem que forçar porque lá do outro lado tem muito pau, muito pau mesmo, olha aí, que saiu, piaparão bonito, olha aí, gigante, deixa o like rapaziada para fortalecer.